de Pico I, que fica no Curimataú. Além de explodirem a estrutura do banco para ter acesso ao cofre, os criminosos ainda fizeram reféns e atiraram contra um posto de combustíveis, também fizeram vários imóveis danificados e um fato inusitado é que uma mulher acabou sendo presa porque pegou cédulas do interior dos escombros e ela foi levada para a delegacia, viu? Agora, uma dica boa para você, viu? Quer sair do aluguel sem esquentar a cabeça?